Bom dia pessoal, voltamos agora para mais uma aula do Prefeitura Esportiva, projeto da Prefeitura de Indaiatuba. Meu nome é Bruno, sou professor de atletismo e estou aqui para começar essa aula com vocês e partimos agora, como vocês já conhecem, do bloco de aquecimento. Tentem me acompanhar, tá bom? Esse exercício é um exercício simples, a gente vai começar com o calcanhar, tá bom? Lá, vamos. Faremos por 25 segundos. Trocando agora, agora a gente vai fazer, pernas estendidas, cruzando o braço nas duas vitórias. Aê, muito bem. Pode descansar um pouquinho. Relaxa. Terceiro exercício. Posição de agachamento. Nós vamos fechar e abrir a base. Vamos lá, com 5 segundos. Cansou? Pode descansar. Vamos lá. Aê, agora o próximo exercício. Marca o exercício. Essa é mais tempo. Muito bem. Muito bem. Mais uma vez respira Relaxa O próximo exercício É um exercício um pouco mais durinho Dois passinhos para o lado Eleva o joelho Abaixa o tronco Bora Sexto exercício Prancha Tocando O joelho direito No cotovelo esquerdo É esse mais É esse mais Descansa Nosso último exercício Agachamento Com salto Mão estendida sobre a cabeça Se estiver muito rápido Faça Fazendo os exercícios Pessoal Vocês podem repetir esse bloco Podem fazê-lo Com mais repetições Ou descansando mais Ou descansando mais Durante os exercícios Esse foi o bloco de aquecimento Segura um pouquinho aí Que a gente já bota O bloco principal daqui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.